Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Comunica Labeco, lembrando que esse é um projeto de extensão do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPA, o Labeco, onde nessa pandemia ele foi repaginado e ganhou essa versão virtual que tem tido cada vez mais participantes e é ótimo que a gente consegue trazer pessoas de diferentes partes do Brasil e do mundo, inclusive. Hoje a palestra vai ser com a Rafaela Granzotti, que é graduada em Ciências Biológicas pela Estadual de Maringá, a UEM, e também mestrado pela mesma instituição, pelo Programa de Ecologia de Ambientes Aquáticos e Continentais, onde ela integrou um dos principais núcleos de pesquisas que hoje tem em Ecologia Aquática no Brasil e no mundo, que é o Nupelia. Atualmente ela é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UFG. Então, seja bem-vinda, Rafa, obrigado desde já por ter aceitado o convite e fique à vontade. Obrigada a você, Thiago, o pessoal do Labeco, pelo convite. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então. Eu posso pedir só que você fale um pouquinho mais alto ou, não sei, mais próximo do computador. Então, eu quero agradecer novamente o convite. Eu decidi dar essa palestra sobre sincronia, população de sincronia e estabilidade, porque é um tema que eu entrei em contato só quando eu estava no doutorado, quando eu comecei o doutorado, mas é um tema muito amplo, são temas muito amplos e que eu acho que ainda tem relativamente poucos estudos no Brasil, se a gente for comparar a outros temas de ecologia. Então, eu vou falar um pouco desses temas e de sub-temas sobre isso nessa minha palestra, dando exemplos sobre trabalhos que foram feitos no meu laboratório que eu estou agora, lá na UFG, e um pouco dos trabalhos que eu fiz também. Então, eu espero que vocês gostem. Então, eu vou falar sobre população de sincronia e estabilidade em comunidades aquáticas. Então, quando a gente pensa em sincronia, intuitivamente, a gente já pensa em coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, em ecologia, essa sincronia se refere a flutuações correlacionadas ao longo do tempo, numa das principais variáveis que a gente tem em ecologia, que é a abundância de diferentes populações. Então, por exemplo, nesse gráfico a gente tem algumas populações aí, né, cada cor seria uma população, variando de maneira sincrônica. Mas, quando a gente pensa em sincronia, a palavra sincronia, assim, na verdade, existem duas abordagens, duas linhas de pesquisa bem diferentes e que têm origens diferentes dentro da ecologia, né, que foram, têm caminhos diferentes, metodológicos e arcabouços teóricos diferentes, mas que hoje estão se encontrando, eu vou falar um pouco disso lá no final, e que muitas vezes a gente, só lendo o título de um artigo ou conversando com outra pessoa, a gente não sabe muito bem de qual que ela está falando, porque ambas são presentes, mas com arcabouços teóricos diferentes, que são essas duas abordagens, a sincronia espacial e a sincronia interespecífica, ou sincronia de comunidade. A sincronia espacial, ela está mais relacionada às populações, à dinâmica populacional. Ela se refere à sincronia, às dinâmicas sincrônicas, em uma espécie só, entre populações diferentes, de uma espécie só, então, dentro de uma metapopulação. Então, nesse caso, no gráfico, cada linha seria locais diferentes, né, seriam subpopulações dentro de uma metapopulação de uma mesma espécie. E a sincronia espacial também, vocês podem encontrar por aí, de coerência espacial, coerência temporal, também de sincronia populacional. E a sincronia interespecífica, né, como o nome, o nome já dá a entender um pouco, seria a sincronia entre espécies. Então, numa comunidade só, é como que duas espécies estão variando de maneira sincrônica ou não. Dentro de um local só, uma comunidade aí, delimitada como for necessário. A sincronia interespecífica também, às vezes, é chamada de sincronia temporal, né, é para fazer essa distinção da espacial. E, em alguns dos casos, a gente consegue obter um valor geral, né, uma média, por exemplo, para a espécie, no caso da sincronia espacial. É uma média para toda a metapopulação. E, no caso da sincronia interspecífica também, a gente obtém uma média, um valor, para toda a comunidade, que seria a sincronia comunitária. Deixa eu perguntar, vocês veem meu mouse ou eu tenho que pôr a caneta? Sim, a gente vê o mouse, sim. Mas eu acho que tem como botar a canetinha também, tá? Se você quiser. Tá bom. Obrigada. Então, agora eu vou falar um pouquinho da sincronia espacial. Na verdade, é uma parte um pouco maior da sincronia espacial do que da sincronia interspecífica, porque eu tenho um background um pouco maior nessa parte, mas eu vou falar das duas. Então, a sincronia espacial, ela, como a gente viu, se refere mais à dinâmica das populações. E um dos trabalhos mais famosos, né, em dinâmica de populações, lá um dos primeiros, são os trabalhos com a dinâmica do lince canadense. Então, lá em 1942, o Elton e a Mary Nicholson, eles estavam estudando essas populações de lince canadense, com dados por mais de um século, né, em toda a extensão do Canadá. E já nesse trabalho, eles perceberam que essas populações, por toda extensão do canal, ou seja, milhares de quilômetros, elas tinham dinâmica sincrônica, elas variavam de maneira sincrônica. E, por um tempo, se pensou que essa sincronia espacial das populações, ela só aconteceria em espécies com ciclos populacionais, como o lince, né, ciclos populacionais claros, ou espécies que são consideradas as pragas, assim, né, que tem surtos, né, como alguns insetos, tá. Mas, com o passar do tempo, o avanço dos estudos, foi se notando que a sincronia espacial é uma característica comum de várias populações, de vários organismos em várias escalas, né, incluindo aqui os organismos aquásticos em várias escalas espaciais e temporais. Então, voltando lá para o primeiro trabalho que observou isso, lá eles já tentaram pensar quais mecanismos eles saiam por trás dessa sincronia espacial. E lá o Elton e a Mary Nicholson já falaram que poderia ter um processo predominante, eles chamaram aqui um overriding process, que manteria esse ciclo do lince em linha, né, em sincronia, por toda a extensão do Canadá. Alguns anos depois, o Moran, ele voltou a estudar esses, esses, o lince canadense, né, em 1953, ele lançou esses trabalhos pensando um pouco nos mecanismos da sincronia espacial e ele hipotetizou que variáveis climáticas, principalmente, variáveis extrínsecas à população, né, e relacionadas a processos independentes de densidade, eles seriam responsáveis por essa sincronia. Então, o que ficou conhecido como o efeito Moran, seria essa influência de fatores extrínsecos independentes da densidade, né, como clima, outras variáveis ambientais mais locais, ou qualquer outro fator independente de densidade, e o que aconteceria? Essas, se duas populações, elas tivessem uma, daí ele põe um pressuposto que, se duas populações com a mesma dinâmica intrínseca, ou seja, a mesma dinâmica dependente de densidade, essas dinâmicas similares e lineares, se duas populações tivessem essa dinâmica, e estivessem sob a influência desses fatores climáticos, ou um pouco assim, elas poderiam ter sincronia se esses fatores climáticos também fossem correlacionados entre os locais. Então, depois, em 1992, depois de passar um tempo, o Royama, é um estudioso de populações, ele resgatou um pouco essa ideia do efeito Moran para demonstrar esse teorema, né, do Moran. E nesse livro dele aí, que tem, esse livro de 92, ele simulou algumas populações com dinâmicas de dependência de densidade iguais, e ele colocou essa correlação na perturbação ambiental. Então, ele simulou a parte dependente de densidade, igual para todas as populações, e a parte independente de densidade, daí diferente entre essas populações, com essas correlações aí da perturbação ambiental, entre A e AB de 0,8, e entre AB e AC de 0,6. E daí ele foi ver se a correlação entre a abundância que ele simulou, desculpa, se era parecida, que isso que o teorema de Moran predizia. E a correlação observada, né, entre as abundâncias mesmo, ela era bem parecida, né, com um pouco de variação aí, bem parecida com a correlação da perturbação ambiental. Ou seja, esse fator independente de densidade, realmente ele era o que sincronizava as populações. E tem um pouco dessa variação dos valores, né, porque ele usou dinâmicas, o Royama usou dinâmicas dependentes de densidade não lineares, né, enquanto o teorema de Moran falava em dependência linear. Mas com isso a gente, hoje se fala num efeito Moran generalizado, né, que isso aplicaria às espécies, um pouco relaxando esses pressupostos do teorema inicial de Moran. E hoje você sabe que o efeito Moran tem evidências de que ele é o principal mecanismo sincronizador, né. Mas existem outros mecanismos também que podem sincronizar as populações. Por exemplo, a dispersão. Então, o padrão observado que fez os pesquisadores a pensar isso foi que, em muitos casos, a sincronia aqui medida pelo coeficiente de correlação entre duas séries temporais, desde duas populações, diminuía com a distância geográfica. Então, esse decaimento da sincronia com a distância geográfica. E isso seria um indicativo de que a dispersão poderia estar causando a sincronia dessas espécies mais próximas. E, assim, a gente pode pensar, por exemplo, que grupos que têm limitação de dispersão diferente, né, capacidade de dispersão diferente, como aqui esse exemplo adaptado do Land, peixes oceânicos e peixes de água doce, eles também teriam decaimentos da sincronia em taxas diferentes com a distância geográfica. E a gente pode observar aqui que os organismos com uma limitação de dispersão maior, por exemplo, aqui, os... Deixa eu apontar aqui a caneta. Os peixes de água doce, né, eles, a sincronia, ela, além de decair maior, a escala espacial da sincronia, que seria a distância geográfica aqui, onde ela se aproxima do zero, aqui, então, seria mais ou menos aqui no 200, para esses peixes de água doce, ela seria muito menor para esses grupos de espécies com menor dispersão, né, maior limitação da dispersão, do que, por exemplo, grupos de espécies com uma grande capacidade de dispersão. Só que, depois de um tempo, eles perceberam que esse padrão do decaimento, ele pode indicar dispersão, mas ele também pode indicar um efeito morã autocorrelacionado no espaço. Então, a autocorrelação entre as variáveis ambientais que influenciam a população, ela também pode cair conforme essas populações estão em locais geograficamente mais separados. Então, só esse padrão do decaimento, ele não é suficiente para tentar determinar a importância relativa desses dois mecanismos. Apesar disso, né, como eu disse, o efeito morã, ele tem evidências fortes de que ele ocorre. Um dos exemplos mais famosos é esse trabalho do Grenfell, que eles estudaram a sinfonia de duas populações de ovelhas em um arquipélago em duas ilhas separadas por mais de três quilômetros. Essas duas ilhas aqui, essa aqui, a Irta, e essa que está mais longe aqui. Não sei o nome. E aqui a gente vê a dinâmica das populações numa ilha e na outra ilha. E aqui a correlação entre essas abundâncias, né, na escala log. E essa correlação foi muito alta. Então, essas duas populações, elas não tinham como ter dispersão entre elas, porque elas estavam totalmente isoladas. Então, isso foi um indicativo forte do efeito morã agindo, né, para sincronizar essas populações numa sincronia elevada ainda. Deixa eu tirar aqui. Mas uma maneira de a gente tentar, quando a gente não tem, né, populações isoladas, que não tem dispersão, que é a maioria dos casos de ecologia, né, como que a gente pode separar esses efeitos da dispersão e do efeito morã, né? Lembrando aqui que não se pensa que eles é um ou outro, né? São dois mecanismos que agem em conjunto e a gente quer saber a importância relativa se um é maior do que a outra, né? Então, uma maneira é também olhar para a sincronia ambiental, né? Então, como que as variáveis ambientais, as condições ambientais, flutuam sincronicamente entre dois locais ou não? E o padrão de decaimento dessa sincronia ambiental é que, por exemplo, a temperatura e a precipitação, se a gente comparar ele com o decaimento da sincronia espacial da população, né, que desse espécie de pássaro, quando os padrões, eles são parecidos, isso é um indicativo que o efeito morã está agindo por causa dessa relação com a sincronia ambiental. Então, aqui eu quis trazer esse exemplo do trabalho da Sarah, que foi feito lá no laboratório, onde eles estudaram os padrões de sincronia espacial do zooplanto num reservatório. Então, eles estimaram, através de correlações para par, cada par, né, sendo um par de locais, a sincronia populacional de várias espécies de zooplanto e também a sincronia ambiental entre esses locais, separando ainda essa sincronia ambiental numa sincronia ambiental geral, né, considerando todas as variáveis liminológicas e também subconjuntos disso, né, variáveis mais relacionadas à atrofia, à turbidez e variáveis físicas, né, do ambiente. E eles observaram, aqui, então, à esquerda, aqui no ar, a gente tem a relação entre a sincronia populacional e a distância geográfica, que eles estimaram aqui através de distâncias ideológicas, e no B a gente tem a sincronia ambiental, a sua relação com as distâncias ideológicas. E a gente pode ver que, na verdade, não houve um decaimento grande de nenhuma das duas sincronias com a distância geográfica, os padrões sendo similares. Isso quer dizer que, tanto as populações estavam sincronizadas por toda a extensão do reservatório, quanto as variáveis ambientais também variavam de maneira sincrônica por todo o reservatório. Isso indica um forte indício, né, do efeito morão agindo. Daí, outro aspecto das variáveis ambientais que pode influenciar na sincronia seria a similaridade ambiental entre dois locais onde essas populações estão ocorrendo. Então, por exemplo, a gente tem esse lugar 1 que, vamos supor, que a variável ambiental que está representada é a temperatura. Então, a gente tem o lugar 1 com mais ou menos uma média, assim, de 27 graus, mas que varia ao longo do tempo. A gente tem o local 3 aí com uma média parecida de temperatura, né, tanto que eles estão próximos aqui nesse eixo, mas que varia de maneira assincrônica com o local 1. Qual seria a diferença disso, por exemplo, para outro local que tem uma temperatura muito diferente do local 1, sei lá, que 10 graus, né, eu exagerei aqui, vamos pôr uns 18, mas que varia de maneira, que essas temperaturas variam de maneira assincrônica nos dois locais, né. Então, qual seria a importância relativa da sincronia ambiental para determinar a sincronia espacial da população e qual seria a importância relativa da similaridade ambiental, né, ou daqui para frente também a distância ambiental entre esses locais, né. Nesse caso aqui, a gente tem quatro cenários possíveis dessas combinações de alta sincronia ambiental ou baixa, ou alta ou baixa similaridade ambiental e aqui, esse quadrante aqui, ele representa a situação onde a gente esperaria que existiria uma maior sincronia entre as populações, né, porque seria o cenário onde a gente tem uma alta sincronia ambiental, a variável ambiental variando de maneira sincrônica e uma alta similaridade nessa magnitude da variável também. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um artigo que foi feito lá no laboratório também da Vanessa, onde eles encontraram, eles também estudaram zooplânton em reservatório, né, e eles estudaram tanto as espécies, né, a sincronia espacial de cada espécie, como a sincronia espacial da abundância total do zooplânton, desculpa. E eles encontraram que a relação com a distância ambiental da sincronia com a distância ambiental ela era mais forte e mais frequente, né, do que a relação com a distância geográfica. e isso também seria um indicativo do efeito morang agindo, né, uma outra maneira de medir o efeito morang que seria com a similaridade ambiental ou a distância ambiental. só para explicar aqui, cada pontinho desse é um par de locais, né, dentro do reservatório, onde a gente mediu, onde foi medida a sincronia para par, né, de cada local e a distância geográfica entre eles ou a distância ambiental que é medida pela, uma distância crudiana. Então, a sincronia espacial, ela tem algumas implicações importantes, né, o nível de sincronia espacial, a intensidade da sincronia espacial, ela tem algumas implicações. A primeira seria para a estabilidade ou para o risco de distinção das metapopulações, porque já foi demonstrado que metapopulações cujas populações, subpopulações, né, componentes, elas têm uma alta sincronia, eles chamam a maior taxa de distinção global dessa metapopulação. Então, aqui a gente tem um dos primeiros trabalhos de simulação que pensou nisso, do reino, mas não é o reino das metapopulações, é um outro reino, né, bastante coincidente, mas, nessa simulação, eles simularam várias metapopulações e calcularam, estimaram, nessas metapopulações simuladas, a taxa de extinção e a sincronia da metapopulação. e eles não colocam no mesmo gráfico essa relação entre essas duas medidas, mas eles colocam o valor aqui. Então, eles correlacionaram a taxa de distinção global da metapopulação aqui com a sincronia da metapopulação como um todo, né, não para a par. E eles encontraram uma alta correlação, né, então, por que que isso aconteceria? As populações, quando as subpopulações estão em sincronia, isso impede o efeito resgate de acontecer, porque com uma mudança ambiental drástica ou algum fator que cause o declínio de uma população também vai causar o declínio de todas as outras. Então, não existe aquela população que está estável aumentando que forneceria migrantes, né, dispersores para resgatar as populações que estão em declínio. Uma implicação aplicada, um exemplo aplicado disso, alguns trabalhos como aquele da Sara Lodge que eu já mostrei e outros também que a gente teve parceria no laboratório, eles mostraram que depois da formação de reservatórios, por exemplo, aqui em grupos planquitônicos ou planquitônicos que tem, que são favorecidos, por ambientes mais lênticos, né, como os oxíferos, microcrustáceos, eles, a sincronia deles aumentou depois da formação do reservatório, né, primeiro que esse aumento do ambiente lótico, do ambiente lêntico, desculpa, o aumento da disponibilidade do ambiente lêntico no reservatório, né, aumentou a densidade dessas populações, mas apesar disso também aumentou a sincronia. Então, se essa sincronia aumentasse, continuasse alta por muito tempo e houvesse uma mudança drástica ali nas condições ambientais, essas populações poderiam ser instintas, né, a metapopulação como um todo. E também a gente vê um paralelo no aumento da sincronia ambiental alcançado pelas mudanças climáticas e pelo aquecimento global. Então, esse primeiro trabalho aqui em cima, eles viram um aumento da sincronia ambiental, das condições climáticas ao longo do tempo, nesse, que influenciavam essa população dessa borboleta aqui, essa metapopulação, aumentando a sincronia espacial dela também. Então, aumentando o risco de extinção. Então, esse é um outro, é mais um efeito do aquecimento global, das mudanças climáticas, um efeito negativo na biodiversidade, aumentando o risco da extinção das metapopulações. Uma outra implicação importante seria para o design de um alternamento ambiental. Então, espécies com uma alta sincronia espacial, né, que estão sincronizadas por toda uma região, elas, por exemplo, poderiam servir de indicadoras ambientais daquela região, né, a dinâmica delas em local poderia servir como indicador. Um exemplo disso, nesse trabalho aqui do JAC, no laboratório também, eles calcularam, eles estimaram, né, a sincronia da biomassa de fitopântum na panice do Rio Paraná. E aqui, eles fizeram uma meta-análise, aqui está a estimativa deles no Rio Paraná, que foi já baixa, né, de uma estimativa baixa de sincronia, se a gente ver aqui essa linha, significa o zero, e eles fizeram uma meta-análise com vários outros estudos que estimaram essa sincronia dos produtores, né, e no geral eles encontraram aqui um tamanho de efeito baixo, ou seja, baixos níveis de sincronia para essas variáveis, né, então o que que isso implica? Primeiro que as dinâmicas em um local só, elas não podem ser ampliadas para se falar alguma coisa da dinâmica da região como um todo, né, em quase todos esses trabalhos. O que, por exemplo, seria um suporte para manter o monitoramento em vários locais nesses ambientes que são monitorados, por exemplo, lá na Fonista do Paraná. Por outro lado, se eles tivessem encontrados altos níveis de sincronia, essa variável, né, da biomassa epifística poderia ser usada como um indicador para toda a região, um indicador do estado trófico, por exemplo, né, para toda a região. Um outro aspecto importante é que em muitos grupos a gente vê uma variação grande na sincronia média das espécies, né, então algumas espécies elas estão sincronizadas ao longo da mesma região, né, elas estão sincronizadas por uma alta sincronia média nessa população e por extensões espaciais grandes, enquanto outras têm variações assincrônicas entre os locais entre os locais dessa metapopulação. E entender, né, quais atributos, por exemplo, explicam por que que tem essa variação entre as espécies seria importante para identificar, por exemplo, as espécies que têm o maior risco de extinção daquela metapopulação, né, ou espécies que poderiam ser monitoradas com apenas alguns locais, né, ou espécies que têm que ser monitoradas em vários locais. Então, nesse, aqui é um exemplo de um trabalho que eu estou preparando também na planície do Rio Paraná, só que com peixes, né, dá para ver uma grande variação aqui de espécies com alta sincronia espacial e espécies com dinâmicas assincrônicas. E o uso de atributos funcionais, né, como eu expliquei, pode tentar, pode ajudar a gente a identificar quais seriam essas espécies, né, que elas têm em comum. Então, aqui a gente fez um modelo testando como que a sincronia inter-específica, né, de cada espécie, opa, desculpa, a sincronia espacial de cada espécie, ela varia entre as espécies de acordo com alguns atributos funcionais, como o tamanho do corpo dos peixes, se tinha cuidado para entrar ou não e o tipo de desova, mas a gente só achou uma relação significativa com a taxa de crescimento populacional média da espécie, né, o que que é isso? É o Rzinho lá do modelo logístico, ou seja, as espécies que elas mudam o tamanho populacional mais rapidamente, né, elas têm uma variação mais rápida, um R maior, elas teriam uma maior sincronia, porque elas respondem mais prontamente as variações ambientais do que as espécies que teriam um R mais baixo, que mudam a sua população numa taxa, numa velocidade menor. E ainda, então, nessa ideia de que espécies que são mais sensíveis às variações ambientais, elas teriam uma sincronia maior, nós também testamos uma hipótese de que espécies especialistas teria uma sincronia maior do que as espécies generalistas. E a gente testou as hipóteses com os dados de fitoplâncton na dissertação do Matheus, num reservatório também, usando como medida de especialização, né, o habitat dessas espécies de fitoplâncton, na verdade, as condições ambientais de onde elas estavam presentes, condições imunológicas. E aqui nessa figura a gente tem aqui embaixo, então, a sincronia média da espécie, né, que seria o coeficiente de correlação média da espécie, a média entre todos os locais onde ela ocorreu. E aqui as cores, né, elas indicam esse gradiente de especialização. E daí já dá pra ver aí que as cores estão bem bagunçadas, ou seja, a gente não encontrou suporte pra essa hipótese nesse trabalho aqui, apesar de ter encontrado em alguns outros trabalhos. Pra essa hipótese de espécies especialistas e generalistas terem sincronias diferentes. E aqui, por causa da dispersão passiva do fitoplâncton, em reservatórios, a maioria, a gente atribuiu esse resultado ao fato de que características mais relacionadas à dispersão dessas espécies naquele local, né, relacionadas com a sincronia do que as variáveis ambientais. Então, um pouco contrário do que a gente encontra muito nos outros trabalhos, que é o efeito maior das variáveis ambientais. E agora eu vou falar um pouquinho da sincronia interespecífica, que lembrando lá do começo, é a sincronia entre espécies. e está mais relacionada a um tema de ecologia mais relacionado com comunidades, metacomunidades. Então, dentro desse tema de sincronia interespecífica, aparece uma palavrinha nova, né, que é a dinâmica compensatória. Então, eu achei importante definir aqui o que é cada um, sincronia, sincronia dinâmica compensatória, para evitar um pouco de confusão, né, e baseando nas definições desse trabalho Michelin de 99. Então, a sincronia, como a gente viu, seria essas covariações positivas entre as espécies, nesse caso aqui no gráfico com as bolinhas azuis e os quadradinhos vermelhos, mas são duas espécies variando em sincronia, ou seja, elas covariam de maneira positiva. Do outro extremo, nós temos a dinâmica compensatória, que seria quando as espécies, elas variam, elas têm covariações negativas fortes, né, então, enquanto uma espécie diminui, a outra aumenta, assim compensando, né, a abundância uma da outra. E a sincronia seriam essas covariações independentes entre as espécies, né, então, elas variam de maneira independente ao longo do tempo. Mas o que causaria duas espécies variarem de maneira sincrônica ao longo do tempo, né, aqui, lembrando que a gente está falando de uma comunidade só, então, espécie dentro de uma comunidade. Similarmente, né, o efeito moran lá, nós teríamos as respostas assimiladas a fatores ambientais, fazendo com que essas espécies variassem de maneira sincrônica entre si. Já a sincronia e a dinâmica compensatória, elas seriam relacionadas com respostas diferentes a fatores ambientais, ou até mesmo respostas opostas ao mesmo fator ambiental, né, fazendo com as espécies variam de maneira compensatória, com variações negativas, ou também fortes interações competitivas entre as espécies também fariam com que elas variassem de maneira negativa ao longo do tempo. E um outro componente importante, só voltando aqui, desculpa, esses mecanismos são os principais, né, os principais mecanismos que são hipotetizados para causar cada um desses padrões, né, mas a gente pode também ter, por exemplo, aqui, dinâmica compensatória com respostas diferentes a fatores ambientais também. Um outro componente importante dessa sincronia das comunidades seria a variabilidade da variável agregada. O que é a variável agregada? Seria, por exemplo, a biomassa da comunidade inteira, a abundância total. Então, quando as espécies dentro dessa comunidade variam de maneira síncrona, a abundância total, a variável agregada aqui nessa linha preta, ela também varia, ela tem uma grande variabilidade, ela tem uma baixa estabilidade variando bastante ao longo do tempo. No outro extremo, na dinâmica compensatória, como tem essa compensação nas abundâncias, a variabilidade da abundância total seria baixa, nesse caso do exemplo até nulo, mas é porque existem só duas espécies com uma dinâmica compensatória perfeita, né? Então, essa estabilidade da abundância total seria baixa com uma alta variabilidade, desculpa, uma alta variabilidade, uma alta variabilidade, uma baixa variabilidade, uma alta estabilidade, desculpa. E assim, esse padrão aqui, ele combina com uma das perdições da teoria neutra do Hogan, que seria a perdição de soma zero, de que dentro de uma comunidade, dentro de um grupo trófico, a abundância total, a biomassa total desse grupo seria constante ao longo do tempo, e para isso acontecer, seria necessária uma dinâmica compensatória entre as espécies, né? Só que alguns trabalhos já mostram, vários trabalhos mostram que dinâmicas compensatórias, essas covariações negativas, em geral, são bem, são raras na natureza. O que mais se encontra na natureza são dinâmicas assincrônicas ou síncronas. Isso é importante porque isso tem implicações diretas na estabilidade dos ecossistemas. Como que se dá isso? Lá na teoria de relação entre diversidade e estabilidade dos ecossistemas, então a gente sabe que tem essa relação positiva entre o número de despesas, a riqueza e a estabilidade dos ecossistemas. Mas como que a riqueza, por que que quais seriam os mecanismos por trás dessa relação positiva entre a riqueza e a estabilidade? E um dos principais mecanismos hipotetizados historicamente também com exemplos empíricos é a sincronia na resposta das espécies a variações ambientais. Então essa sincronia na resposta das espécies ela se traduz diretamente na sincronia nas abundâncias dessas espécies ao longo do tempo numa comunidade. Então e isso é a causa do efeito portfólio que se chama de efeito portfólio é um termo que vem da como que fala das bolsas de valores dos portfólios de ações das pessoas nas bolsas de valores e tem esse paralelo de que se você tem uma ação se você tem só por exemplo uma ou duas ações no seu portfólio e uma empresa ela quebra a sua perda vai ser muito grande porque como você só tem você só se baseia em duas empresas a variabilidade dos seus ganhos dos seus ganhos e perdas dessa variabilidade agregada ela vai ser muito maior em compensação se você tivesse um portfólio variado com diversas ações de várias empresas e aqui fazendo paralelo com ecologia as diversas espécies as variações em uma espécie ou em outra elas seriam compensadas umas pelas outras e assim a variabilidade total da abundância e no caso do exemplo do portfólio financeiro dos seus ganhos e perdas financeiros seria bem menor então as dinâmicas assíncronas e compensatórias elas aumentam a estabilidade dos ecossistemas e que por estabilidade a gente pensa tanto na abundância total na biomassa como também nas respostas das funções ecossistêmicas então elas também aumentam a estabilidade das funções ecossistêmicas e pensando que a sincronia é interespecífica ela tem relações com as respostas das espécies as variações ambientais e com a competição a gente pode usar os atributos funcionais das espécies para tentar elucidar um pouco esses padrões então a gente tem essa predição de que espécies funcionalmente similares com uma distância funcional menor elas teriam covariações mais positivas se isso acontecesse isso seria compatível com a hipótese de resposta similar aos filtros ambientais então essas espécies similares teriam respostas similares aos filtros ambientais também por outro lado a gente pode encontrar um padrão assim onde espécies funcionalmente similares tem dinâmicas compensatórias ou assínquenas né mas idealmente que existem poucas dinâmicas síncronas né espécies funcionalmente similares isso seria mais compatível com a ideia de uma competição interespecífica forte entre essas espécies similares ou que elas têm respostas opostas às variações ambientais então a gente testou essa hipótese essas predições com um trabalho do Matheus também que está em preparação e não encontramos nada então a outra possibilidade né relação negativa ou positiva a outra possibilidade é não ter relação nenhuma então entre a sincronia interespecífica e distância funcional mas aqui a gente usou para calcular distância funcional vários atributos do fitopânto né e também usamos separadamente atributos mais relacionados a fisiologia ou a morfologia ou o comportamento dessas do fitopânto e quando a gente fez encontrou essas relações com os atributos fisiológicos a gente encontrou uma relação negativa ou seja que indica mais que essas espécies têm respostas similares às mesmas variações ambientais e a gente encontrou isso só com os grupos de casos funcionais fisiológicos ou seja aqueles traços que eles respondem de maneira mais direta às variações ambientais e também aqui a gente pode ver no gráfico aqui esses símbolos estão relacionados a se as covariações são negativas não são diferentes de zero aqui em cinza ou se elas são positivas aqui a flechinha para cima a gente pode ver como que as covariações negativas elas são muito mais raras do que as positivas e as assincrônicas nessas comunidades e isso também ajuda a dar uma importância relativa maior para os filtros ambientais organizando a sincronia dessas espécies e ainda fazendo um paralelo com a riqueza de espécies a diversidade funcional da comunidade ela também pode ter uma influência importante na sincronia da comunidade como um todo não só entre o par de espécies como a gente viu anteriormente mas na comunidade como um todo então aqui esse trabalho da Van Klink eles fizeram esse esse análise de caminhos indicando que a diversidade funcional ela tem um efeito negativo na sincronia da comunidade que seria a sincronia média de todas as espécies e essa sincronia ela a maior sincronia tem uma relação positiva com a variabilidade ou seja comunidades mais uma sincronia maior mais sincrônicas elas têm menor estabilidade isso é um paralelo também com o efeito portfólio da riqueza das espécies porque as comunidades com maior diversidade funcional elas abrigam maior quantidade de estratégias ecológicas que com as variações ambientais todas as espécies não vão responder da mesma maneira e assim diminui esse efeito de essa probabilidade de que todas as espécies aumentam ou diminuam ao mesmo tempo e a gente encontrou isso também lá no trabalho do Matheus essas relações indicando que a diversidade funcional ela tem um efeito estabilizador nas comunidades então tanto aqui uma relação negativa com a sincronia da comunidade e uma relação negativa com a variabilidade da comunidade mas lembrando que a variabilidade da comunidade ela é inversa da estabilidade então a diversidade funcional de uma comunidade ela aumenta a estabilidade e eu acho que deu para perceber acho que ficou claro que tanto a sincronia espacial que eu estava falando mais no começo e a sincronia interespecífica ou a de comunidade elas como eu falei elas têm origem em temas dentro de ecologia que tiveram tiveram desenvolvimentos diferentes ao longo do tempo temas que foram desenvolvidos mais ou menos independentes a sincronia de espacial mais relacionada a populações e a sincronia de interespecífico de comunidade mais relacionada a coexistência entre as espécies e a metacomunidade só que como a gente viu também ambos as abordagens de sincronia elas têm implicações importantes para a estabilidade tanto das metapopulações quanto das metacomunidades então recentemente tem aparecido esforços teóricos para linkar esses dois temas de pesquisa conectar eles e aqui são alguns exemplos eu trouxe um exemplo que eu achei o esqueminha mais interessante de mostrar esse trabalho aqui de 2017 eles estudaram mais de 60 comunidades metacomunidades e eles fazem esse esqueminha que dá para entender bem quais seriam os efeitos das sincronias na estabilidade das metacomunidades então aqui essa linha mais grossa de cima seria a variabilidade da metacomunidade que nesse caso aqui do exemplo simplificado é composto por duas comunidades que são compostas por duas espécies cada cor aqui é uma espécie e cada se é pontilhado ou se é sólido aqui embaixo são as populações diferentes da mesma espécie então o cenário com maior variabilidade e menor estabilidade seria quando a sincronia espacial tanto entre as populações dentro da metropopulação quanto entre duas comunidades separadas a sincronia da comunidade ela varia sincronicamente ao longo das duas comunidades no espaço como também uma alta sincronia entre as espécies aqui entre as cores isso levaria a uma menor estabilidade da metacomunidade por outro lado o cenário com maior estabilidade seria quando as comunidades elas têm uma alta uma baixa sincronia espacial aqui então as duas comunidades elas variam ao longo do tempo de maneira diferente aqui a biomástica da comunidade e também as duas espécies variam as populações das duas espécies variam com baixa sincronia ao longo do espaço mas existe uma alta sincronia entre as espécies e essa alta sincronia entre as espécies quando ela é vista na abordagem das comunidades separadas isso se traduz em uma alta diversidade beta entre essas duas comunidades e esse seria o cenário onde a gente teria uma maior estabilidade das metacomunidades então acho que outra coisa que foi fácil de perceber aqui é que todos esses estudos de sincronia eles necessitam de séries temporais inclusive apesar da maioria dos estudos usar a correlação entre séries temporais também recentemente tem aparecido mais estudos usando métodos de séries temporais mesmo como análise de wavelength análise de fase para estimar a sincronia então é necessário esses estudos de longo prazo para se obter as séries temporais porque esses estudos são feitos são pensados justamente para estudar fenômenos complexos como a estabilidade das comunidades e dos ecossistemas como eventos cíclicos como as dinâmicas das populações então aqui vem a importância de estudos de monitoramento e como estudos do PELD dados que são provenientes desses PELD porque eles têm tanto uma longa extensão temporal quanto uma abordagem de coletas contínuas com intervalos regulares e são esses tipos de dados que são necessários para se estudar qualquer uma das sincronias e pensando que o PELD os primeiros sítios eles começaram a ser estudados lá em 2000 ai desculpa gente na pandemia a gente conversa menos né daí a voz fica meio a garganta fica meio pesada bom então eu estava falando os PELDs eles surgiram em 2000 alguns sítios começaram a ser estudados em 2000 então nesses sítios a gente tem 20 anos de dados até hoje que podem ser utilizados e hoje o PELD ele tem sítios espalhados por praticamente todos os biomas do Brasil né e representando todos esses ecossistemas que a gente ainda não sabe muito bem não entende muito bem a sintonia e a estabilidade desses ecossistemas então seria importante usar esses dados para a gente entender melhor esses ecossistemas que ainda são pouco conhecidos no Brasil dessa ótica da ecologia então as minhas mensagens principais que eu queria deixar aqui com a palestra seria que tanto a sintonia espacial quanto a comunitária elas podem ser linhas de pesquisa importantes para se entender a estabilidade tanto das metapopulações quanto das metacomunidades e que sintonia é legal é um tema legal e podemos aproveitar a crescente disponibilidade de dados de longo prazo para estudar esses temas no Brasil né aumentar um pouco a nossa representatividade nesses temas mundo afora era isso que eu tinha para falar obrigado pela atenção todo mundo e eu quis trazer um pouco mais do tema como geral assim né uma visão ampla dos temas e dos subtemas porque é para fazer propaganda mesmo né para a gente conversar sobre isso entender sobre isso e cada vez mais aplicar esses temas aqui nos nossos ecossistemas é isso obrigada Obrigado foi bem bem incrível mesmo viu um tema pelo menos para mim super novo e eu sempre tenho um sentimento nos últimos anos de que quando eu vou para campo eu percebo tanto de dados que a gente desperdiça né porque a gente não tem esforço humano para avaliar tudo a gente vai para campo para estudar especificamente uma situação mas que acaba que você traz um conjunto de dados que você não sabe muito o que fazer com eles então pelo pelo que eu já fui para campo e pelo que eu já coletei e o Labeco né que é o promotor desse evento já coletou também em campo eu imagino que daria para fazer várias coisas relacionadas a sincronia também mas por ser um tema ainda não não tão popular perto a outros mais discutidos nos dias de hoje infelizmente não sai nada desses nossos dados mas é uma pena deixa eu ver se tem bom aqui no chat ninguém se pronunciou dando parabéns é claro pela apresentação que assim como eu falei foi ótima realmente mas se alguém tiver alguma pergunta pode abrir o microfone abrir a câmera também para falar com a Rafa que eu tenho perguntas mas eu vou deixar para outras pessoas senão eu monopolizo o microfone deixa eu só comentar rapidinho o que você falou Thiago eu acho assim que muito quando a gente tem projetos né eles tem um um tempo para acabar né por essa e geralmente também são pensados para responder perguntas específicas né que pensando no 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 cenário real do Brasil mesmo geralmente são relacionadas na metacomunidade tal né na ecologia assim e então esses isso eu acho que dá mais importância para os PELDs ainda porque eles são projetos de monitoramento e projetos de monitoramento em geral assim não só os PELDs né esses dados que são os ideais que são pensados tanto temporalmente padronizados e espacialmente também porque como a gente viu precisa de uma espacialização também não é só no local só só se você quiser fazer a sincronia inter específica só no local mas o mais legal é você ter todos vários locais amostrados então eu acho que isso traz mais importante importância ainda para esses projetos que são contínuos né que não são pensados às vezes por uma pergunta específica assim como geralmente às vezes são projetos de coleta relacionados a doutorado tal exato e eu vou assim mais além eu acho que o de doutorado seria menos mal porque ele é pensado por um cientista desenvolvido por um cientista mas o que me veio a cabeça assim de preocupação são aquelas coletas para poder dar um relatório para uma empresa sabe e aí a empresa ela vai usar aquele relatório para dizer olha nossa área pode ser explorada assim assado e cozido mas a coleta foi muito pontual num espaço de tempo muito curto então a gente não sabe absolutamente nada daquelas populações daquelas comunidades daquelas metacomunidades né e esse dado é perdido depois de um tempo né então não tem jeito e aí assim eu eu ia perguntar uma coisa que eu esqueci mas eu acho que o Luciano deve ter uma pergunta que ele abriu a câmera dele sim tem uma pergunta sim manda ver Olá Tiago Olá Rafa como vai tudo bem então Rafa parabéns pela apresentação gostei muito do tema é um tema bastante interessante e só fiquei com uma dúvida pensando justamente na questão de peixes para em relação à sincronia eu sei que o PELD tem um programa de monitoramento a longo tempo na planilha do Paraná mas pensando em espécie de interesse comercial que no caso você parece que trabalhou com o psiloplastoma corrusca se eu não me engano pela imagem não aquela fotinha lá era do Pimeló dos maculatos mas era só um exemplo mesmo ah sim assim como vocês avaliaram a influência da pressão de pesca sobre a sincronia porque a gente tem visto que cada tempo que passa a pressão de pesca tem aumentado então isso pode ter pressionado as populações uma ótima uma ótima pergunta mesmo eu não vi nenhum trabalho assim com com essa pressão externa porque a pressão de pesca ela também é mexer um pouco com as variáveis intrínsecas das populações mas assim tem uma pegadinha aí com sincronia um pouco principalmente na sincronia espacial a gente não consegue ter boas estimativas com espécies que são raras espécies pouco abundantes e muitas espécies migradoras elas são pouco abundantes quando a gente coleta a gente não encontra elas todas as vezes então tem aqueles buracos na série temporal e isso dificulta as estimativas da sincronia então muitas vezes as espécies são deixadas de fora das análises porque geralmente a gente escolhe tem que escolher espécies que são frequentes e que tem abundâncias altas para evitar estimativas da sincronia erradas porque dos métodos estatísticos mesmo estimativas enviesadas então eu acho que tem duas coisas aí nunca vi nenhum trabalho sobre isso mas seria muito interessante ver porque esse fator será que a pesca sincroniza as populações como que esse esforço de pesca como que esse esforço de pesca espacializado porque às vezes tem mais pesca aqui nesse local do que nesse aqui como que isso influencia a sincronia é realmente eu nunca nunca vi tem esse problema das espécies Talvez a gente não tenha visto por causa que a dificuldade é obter esse dado de pesca também então talvez seja por causa disso mas é uma coisa interessante para olhar em trabalhos futuros essa questão porque com certeza eu acho que a pesca influencia negativamente na sincronia das populações Nossa é uma ótima ideia e pensando por exemplo no curimba que é uma espécie que até que é abundante e tem uma estrutura de metapopulação pelo menos lá na planície do Paraná bem documentada acho que daria para fazer alguma coisa com o duro é que você falou os dados de pesca cadê não temos esse lado sim a minha pergunta era só essa mesmo beleza eu pedi para o Luciano fazer cinco ele fez só uma tá bom demais eu tenho outras duas perguntas que uma é por curiosidade por ignorância mesmo mas ela diz respeito àquele exemplo que você botou um dos últimos exemplos mostrando três gráficos e como as metas comunidades elas se comportam em instabilidade que risco a gente corre em dizer que uma metacomunidade ela ela não varia mas se a gente olha para as populações elas tem variações importantes entre populações porque uma é abundante quando a outra não é tanto e esse isso vai se invertendo qual é o risco da gente dizer que e simplificar que uma metacomunidade ela não varia existe alguma implicação assim para dizer ela está em estabilidade mas o que que essa estabilidade de fato ela pode dizer em termos de conservação sabe a estabilidade na verdade ela é observada na variável agregada que seria a biomassa de toda metacomunidade e eu acho que a gente tem que deixar claro em questão de conservação que essa estabilidade agregada ela é uma característica desejável se a gente quer que o ecossistema se mantenha estável que isso se traduz na estabilidade do ecossistema mas é exatamente o que você falou para a gente atingir essa estabilidade da metacomunidade os componentes as comunidades e as espécies elas têm que ter uma variabilidade maior e isso é ligado à diversidade também como a gente viu uma maior diversidade também leva a uma maior diversidade justamente porque a perda de uma espécie às vezes é compensada pela outra tanto na variação da abundância quanto na funcionalmente então eu acho que a questão assim é a gente deixar claro que uma coisa é estabilidade da comunidade isso é desejável mas populações muito igualzinhas que variam igual espécies que variam igual sempre é pouca liberdade beta pouco turnover entre as comunidades isso não é desejável ou seja a heterogeneidade dos componentes que é o desejável não sei se eu respondi certinho você quis falar eu acho que é mais ou menos por aí até se não tivesse uma resposta muito complexa também é uma questão para ficar no ar porque é para entender que por mais estável que seja uma metacomunidade o equilíbrio delas é muito muito característico porque assim você tem variações muito grandes entre entre espécies dentro de uma mesma comunidade que aquele equilíbrio ali é o que é o que tem que prevalecer para gerar a estabilidade numa escala maior então não basta só dizer assim a comunidade está estável legal não acho que tem que olhar também para a população e dizer olha esse equilíbrio da metacomunidade é alcançado por conta dessas dinâmicas populacionais que são importantes de serem conservadas e preservadas e tem deixa eu só complementar uma coisa tem outro outro pulo do gato aí que a gente pensa assim ah bom essas comunidades mudaram ao longo do tempo a gente vai ver o que é ao longo do tempo é tipo quatro anos ou mesmo assim é dez anos não a gente precisa desses dados de longo prazo para criar o que a gente chama de linha de base a gente não pode falar com certeza em mudanças a gente não sabe como que era antes e como que era essa avaliação antes não é só como era antes num retrato do tempo numa foto no tempo tal como era essa avaliação antes então se a gente pensar em todas as mudanças antropogênicas que acontecem nos ecossistemas a gente teria muito mais muito mais força de falar bom isso mudou tanto tanto no retrato quanto em toda a avaliação porque essa avaliação é natural a gente viu aí que a avaliação é boa às vezes na maioria dos casos para estabilidade geral então a gente precisa desses dados de longo prazo para falar qual que é a avaliação que é normal a base é verdade e aí é onde vem a minha segunda pergunta que é com relação ao tempo você fala muito que precisa de longa duração não sei o que não sei o que mas o que seria um bom tempo e aí por exemplo já puxando a pergunta também para o lado do trabalho que você desenvolveu com o Matheus que inclusive está aqui inclusive parabéns pelo trabalho de vocês pelo laboratório e tudo a amostragem de Plankton por exemplo ela funcionou vocês consideraram um bom tempo e uma boa amostragem com quanto tempo e qual os métodos sabe qual a aplicabilidade do método se foi mais de um sabe mas para entender o universo da amostragem a maioria dos estudos internacionais que eu já tive contato eles usam dados anuais então às vezes mesmo que a coleta foi sei lá duas, três vezes por ano eles transformam em dados anuais porque assim a sincronia se a gente pensar na variação sazonal ela meio que obscura a sincronia porque a gente já sabe que vai ter variação sazonal na população né então a sincronia espacial principalmente ela é pensada um pouco mais nessas variações de longo prazo e daí vem o que é longo prazo né lá naquele trabalho que você até comentou mais cedo que eu já fiz uma sensometria assim com dados de longo prazo a gente pensou em cinco anos mais de cinco anos já considerando como longo prazo mas isso na verdade foi uma escolha porque existem poucos trabalhos com mais de cinco anos no Brasil tá poucas amostragens com mais de cinco anos então foi mais uma escolha de o que está disponível assim porque se a gente for pensar só tem estudos que falam longo prazo é considerado dez trinta anos tem estudos que falam que precisa de trinta anos pra você criar uma linha de base entendeu então assim vai um pouco isso aí de o que é longo prazo vai um pouco no que está disponível assim entendeu o que que é o que o quão mais tem amostragem temporal aqui nesse lugar em comparação a tudo que já foi feito nessa região entendeu daí no trabalho do Matheus as amostragens eu acho que era assim ou era anual ou era bianual alguns anos era anual alguns anos era bianual e era 12 anos no total mas era só uma vez ou duas vezes por ano então era 12 anos e até a gente discute um pouco no trabalho que apesar dessa extensão temporal grande como a gente não capturou como foi só uma amostragem por ano por exemplo as variações do fitoplancto por eles ter uma dinâmica muito rápida tanto das populações quanto de mudança das comunidades isso pode ter obscurecido um pouco também os padrões de sincronia assim e tanto as respostas às variações ambientais o que mais tinha mais coisa que você perguntou era com relação ao método se é tipo um ou muitos métodos sabe para estimar a sincronia você fala ou para para coletar isso isso assim não para estimar a sincronia mas nesse trabalho especificamente foram 12 anos ok mas quantos métodos foram aplicados sabe é mais para eu ter uma base assim não basta uma complexidade não basta não não precisa uma complexidade de métodos se você tiver uma amostragem padronizada talvez você consiga fazer esse trabalho é isso que eu quero perguntar você tendo a amostragem padronizada ou pelo menos um jeito de padronizar a abundância ou a densidade que é a resposta principal e tendo uma eu já vi trabalho também que usou o trabalho da Vanessa lá que eu mostrei eles tinham só 8 anos e como a maioria como que você mede a sincronia você correlaciona as séries temporais então uma correlação de Pearson normal uma correlação de Espirma é bem simples né mas você vai fazer uma correlação com só 8 pontos a estimativa não vai ficar tão legal né então naquele caso lá eles fizeram eles tinham coletas vários meses por ano então eles fizeram mensal né mas é e daí isso é o básico assim então a parte metodológica é até simples e daí para relacionar por exemplo aquela distância geográfica a gente faz testes de mantel ou regressão matricial tá usando mais né mas se você vê na literatura internacional tem um monte de métodos de não sei se o Jacques está aí mas ele ia saber um monte de método de série temporal mesmo que destrincha toda a série temporal para encontrar por exemplo variação temporal na sincronia né como que tá sei lá tem uma sincronia de larga escala com ciclos de sei lá 5 10 anos e tem uma sincronia em uma escala temporal menor de alguns anos né ou até mesmo os meses então isso é uma coisa que eu não falei muito na palestra porque demora muito tempo mas tem toda essa parte de variação espacial e temporal na sincronia e esses métodos mais cabulosos vamos pôr assim né mais complexos e sofisticados que a gente às vezes não tem muito contato mas a maioria são métodos básicos por isso que é legal assim né são temas com arcabouço teórico grande importante assim fortes né os dois temas na sincronia comunitária tem umas métricas então para saber a sincronia da comunidade tem umas métricas lá do Lourou que ele trabalha bastante com isso né então tem métricas mas são são baseadas em covariações e a correlação é só uma covariação padronizada então por tais assim é tudo bem parecido entendi o pessoal lá do Laberco fizeram estudos uma duração razoável mas era de comunidade bem amostrada inclusive a preocupação maior era o desenho amostral e bom eu vou recomendar que eles assistam para quem não assistiu aqui quando o vídeo for para o YouTube bom gente então se ninguém tiver mais perguntas eu vou deixar aqui os parabéns para a Rafa parabéns pelo por sumarizar esses assuntos para esses assuntos para a gente por sorte no desenvolvimento da sua tese e parabenizar o laboratório também os outros as outras pessoas que participaram dos artigos que você mencionou e agradecer a participação e aceitar o convite Obrigada para vocês Gente valeu então diga Não eu ia falar que se precisando qualquer coisa meu e-mail está lá mas pode conversar se alguém tiver alguma ideia ou alguma dúvida aí pode vir falar comigo Verdade Bom gente obrigado mais uma vez até a próxima quinta essa foi a nossa última palestra de outubro e mês que vem a gente se encontra até mais tchau Obrigada